Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar com vocês, sabe o quê? Eu tenho atendido muito aos adolescentes. Adolescência de 12 a 25 anos, eu tenho atendido muito aos adolescentes. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância do pai e da mãe na construção da personalidade do adolescente. Eu queria conversar com vocês sobre como que é importante na hora que você decide ter um filho, você entender que esse ser humano vai ser mais preparado para a vida ou menos, porque hoje a gente está vivendo uma era que são menos preparados para a vida, à medida que o pai e a mãe constituem esse sujeito. À medida que a função materna e a função paterna vai sendo mais estabelecida e mais constituída dentro do psiquismo do sujeito. Eu gosto muito do compêndio 7 do Freud, do Sigmund Freud, o pai da psicanálise, onde ele explica, ele vai passeando ali na construção da personalidade psicossexual, da fase oral, da fase anal, da fase fálica, do emaranhado do complexo de édipo, depois a fase da latência e finalmente a fase genital. Mas hoje eu queria falar de uma forma do que eu tenho percebido no consultório. O que eu tenho percebido, eu tenho atendido muitos jovens, muitos, é impressionante a capacidade dos pais abandonarem seus filhos. Uns abandonam realmente, outros abandonam para eles estudarem fora, outros eles abandonam por descaso e eu percebo que muitos pais, tanto mãe quanto pai, quanto função materna quanto função paterna. Eu estou aproveitando muito o dia dos pais, que é agora, nesse mês de agosto, para falar para vocês que vão ouvir esse vídeo e vão parar e analisar o quanto que é sério você, quando constitui um ser humano dentro de uma família, você apoiar emocionalmente esse sujeito que ele não está preparado de uma forma da neurociência e de uma forma psicossexual para Freud para enfrentar a vida. Quantos pais, eu ouço quantos pais falando, quando eu tinha 17 anos eu já fazia isso, aquilo, outro. Mas era na era dele, na época dele, hoje nós estamos vivendo 2017, nós não estamos vivendo 1980, 1990 ou 1970, nós estamos vivendo hoje. E por que os pais têm essa capacidade de falar assim, na minha época era assim, ou a mãe que fala, ninguém fez isso por mim, eu não vou fazer também pelo meu filho. E eu gostaria de deixar um recadinho para você. Faça experiência emocional corretiva com o seu filho. Aquilo que você não deu conta em você, você já parou para pensar que você pode corrigir você, corrigir os erros que os seus pais tiveram com você, na educação com os seus filhos? Você já parou para pensar que você pode simplesmente, quando nasce um sujeito, seja da sua barriga função materna, seja da sua barriga função paterna pela adoção, você pode simplesmente fazer uma experiência emocional corretiva e corrigir aquelas mazelas que ainda estão dentro de você, na educação dos seus filhos. Não deixa o filho chegar no terapeuta, no psicólogo, no psicanalista, para poder consertar tantos traumas emocionais. Eu gostaria, sinceridade, eu gostaria, eu preferia ser economista, que não tivesse tantos seres humanos sofrendo. A gente percebe que os pais que não tiveram a capacidade de dar o apoio familiar para os seus filhos, não estou falando que é só deixar o ser humano não vivenciar a frustração, porque tem um livro do Issamitiba que fala limites na medida certa. Você tem que dar limites para os seus filhos, você não pode dar demais, senão ele fica uma planta, ele não sabe vivenciar a frustração e ele vai precisar sempre de água e adubo dos pais. Não estou falando isso, eu estou falando que vocês pais, vocês têm que deixar de ser tão egoístas e se tornarem altruístas para poder entender que os filhos têm demandas. Eu hoje conversei com um paciente que ele falou assim, todos os meus amigos sofrem muito, eu vivo em uma classe alta, classe A e B, que a gente está falando, eu não estou falando da classe C, D e E, F, que também sofre muito, eu estou falando daqueles pais que acham que deram áudio A6 para o filho, que deram o iPhone o modelo mais possante e eles não precisam se doar. Os filhos não precisam só de bens materiais, os filhos precisam da presença dos pais, da companhia dos pais, do olhar do pai, do olhar metafórico dos pais. Os filhos precisam de entender que eles são seres humanos que estão sendo perdidos no mundo e que eles têm dores que às vezes os pais não entendem. Lembrando que 40 anos é a segunda adolescência, onde o pai está nascendo para um mundo da maturidade e às vezes os pais também não sabem o que fazer. Eu gostaria de deixar esse alerta para você que é pai e que é mãe, não ache que você está dando demais porque você está dando coisas materiais, ache que você está dando demais quando você estiver dando presença, quando você estiver dando olhar, quando você estiver dando a companhia, quando você estiver dando a afetividade. Tem um livro que chama 5 linguagens do amor para adolescentes. Eu queria que você comprasse esse livro se você tem filho adolescente. Adolescência é de 12 a 25. Com 25 anos, seu filho está entrando para a juventude, que vai acabar com 40. Com 40 ele entra na fase adulta. Então, olha os conflitos de gerações que acontecem. Você tem que ter o cuidado de saber que o ser humano pode ser modificado. Hoje nós temos a neuroplasticidade mostrando que dentro da personalidade você tem temperamentos e caráter. Caiu por terra achar que hoje é imutável tudo. Desde o momento que você decide mudar a sua vida, você consegue mudar a sua vida. Vai dar mais trabalho. Por isso que a terapia funciona. É comprovado que a terapia muda as conexões neurais. O Eric Kander, no livro Princípios de Neurociência, ele comprovou que é mutável. Que você muda as suas conexões neurais. Você pode mudar seu temperamento, seu caráter, sua personalidade. Mas é muito mais costoso que você vai ter que fazer a experiência emocional corretiva. Não seria muito mais fácil você não abandonar seus filhos? Não pense que abandonar é simplesmente você tirar ele da sua casa. Não quer dizer que eu não estou falando também para você, papai e mamãe, que quis exportar seu filho para o mundo. O filho que não é acolhido, ele sofre mais. E vai ser um ser humano que vai entrar nesse mundo líquido do Zygmunt Bauer. Da vida líquida, da modernidade líquida. Sem consistência, sem chão para poder se apoiar. Eu gostaria muito que você tivesse, quando você acabasse de ouvir esse vídeo, você falasse assim, eu vou mudar. Se meu filho está demandando algo, se ele está falando algo, ele tem demandas emocionais. Então, por favor, mude. Mude para que seu filho seja um ser humano melhor. Não tenha pensamento egoísta de falar. Mas eu não tenho afeto também, eu não vou dar para ele. É comprovado pela ciência. Então, hoje, a gente já comprovou pela neurociência que o altruísmo gera serotonina, gera dopamina. O altruísmo gera novas conexões neurais. Então, você deve estar pensando assim, ah, eu sabia que ninguém dá nada de graça. Não, porque te gera de novo vontade de dar. Porque vai direto para a sua conexão neural. Vai direto para você ter mais animação para a vida. Quando você se doa, você fica feliz. Pais, função materna, função paterna. Seja da adoção, seja do nascimento da mãe. Vocês têm que aprender a se doar. Nem que seja por inteligência. Para vocês poderem produzir conexões neurais. Para vocês se sentirem melhores. As pessoas depressivas, com depressão externa, são aquelas que não conseguem se doar. As pessoas que não conseguem se doar, elas vão ficando cada vez mais tristes. E tristeza vicia. Doação vicia também. Só que a tristeza vicia e faz você ficar extremamente melancólico. E a alegria faz você ficar feliz cada vez mais. Então, se doe para os seus filhos. Nem que seja pelo egoísmo de querer ser beneficiado. É óbvio que eu estou usando uma metáfora aqui. Mas você tem que aprender a se doar. Você já reparou que as pessoas mais tristes, elas são mais egoístas. Elas são pessoas que não têm divisibilidade na mentalidade delas. Elas não conseguem se dividir no tempo, nas coisas materiais. Doe a sua vida porque você vai ser mais feliz. É um alerta. Seja uma pessoa que, mesmo que fizeram de você algo terrível, você vai aprender a se doar. Você tem que fazer uma experiência emocional corretiva quando você decide ter um filho. E se seu filho está na adolescência, ele está conflituoso. Ele está, igual as pessoas falam, aborrecente. Mas a gente sabe que o adolescente está adoecido. Ele está adoecido porque ele está produzindo uma mudança global no corpo dele. O cérebro dele está vivendo as conexões neurais complicadas. Então, você tem que ter uma ciência da paz. A paciência para poder ajudar seu filho a passar por isso. E eu garanto a você que quando ele estiver com 26 anos, Se você se doa através de todos os livros que eu leio, que eu estudo, e através da prática, você vai ser mais feliz porque você vai ver seu filho dando certo. Eu tenho um filho de 27 anos, que quando ele tinha 7 anos, eu estava sem o pai dele na criação. Eu casei de novo quando ele já tinha 12 anos. E eu soube fazer aquele corte da castração. Ele não ficou aliançado a mim. Ele não é meu melhor amigo porque eu sou mãe dele. Eu não preciso dele como amigo. Eu preciso dele como filho. Eu sou mãe dele. Eu não exijo que ele seja meu amigo para me proteger. Quem vai ter que me proteger é os meus pares. Pessoas que são pares. A relação com ele é uma relação para baixo. É uma relação onde eu tenho que me doar para ele. E hoje, ver ele construindo uma carreira brilhante de advogado. Ver ele com a inteligência cognitiva brilhante. Ver ele falando para mim, mãe, tudo que eu pego para fazer. Eu tento fazer quatro vezes para poder ficar o melhor. As minhas peças estão sendo extremamente elogiadas. Então, é fantástico saber que esse ser humano que teve a minha doação, que teve as minhas manhãs de sábado para poder ir surfar com ele, que teve os momentos de vida que eu renunciei a mim para poder dar a ele o melhor. Eu corrigi o que não fizeram por mim. Eu não fui amada desse jeito pelos meus pais. Meus pais deram para mim o que eles podiam, o que estava dentro deles. Eles não tinham mais para dar e eu não tinha que exigir. Eles não tinham o que dar. E eles deram o que eles podiam. Mesmo assim, eu amo demais o meu pai.